Mais uma pedra exclusiva na qualidade da equipe Revelação do Reggae. Equipe Revelação do Reggae e no comando DJ Ferreira e DJ Pedro Nieves. E aí Mas você só pere de ver me dançar uma vez mais Eu só pere de ver você me dançar um outro time E com você, assim, assim, assim E com a minha, minha, minha A minha, minha, minha E com a minha, que me, minha Me me Vanas, ó E com a minha, minha Vem ver você, eu, acho que uma vez mais Isso aí, isso aí Dance for me, dance for me, dance for me I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'm ready to do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'm ready to do it all again Dance for me, dance for me, dance for me I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'm ready to do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'm ready to do it all again Equipe Revelação do Reggae, para todo o Brasil Para todo o Brasil